Comunicação? Como assim comunicação? Eu não sabia que ele estava na esquerda. E aí eu não confio. Risadinha. Risadinha, você viu? Fazendo risadinha ali, hein? Fazendo risadinha. Que isso, deboche, né, velho? Fala, galera. Vocês estão afim de ganhar skins de graça? Soma Case está com uma novidade pra vocês. São três códigos pra você utilizar. E o que vier vai ser seu. Caso não tenha o item que você ganhou, você pode trocar no Marte deles por outra. Eles têm diversas caixas no site pra abrir também. E se você quiser retirar seu ganho em dinheiro, você pode transferir por PIE, PayPal ou até BTC. Link na descrição. Dentro da janela já. Tenta não morrer. Estou chegando aqui no Helio, te ajudo. Morreu um plantando pro Helio. Vou pegar uma alta pra você. Pegue uma alta. Na frente da Liga 1. Estou semano aqui em mim. Estou gravado agora. Não cruza, não cruza. Relaxa. Ele voltou. Nossa, eu tenho no banco 1. Tenho no banco aqui 1. Liga. Ah, clicou. Me beijou. Plantou de salt. Taco e uso do plant. Taco e uso do plant. Calma aí. Bota a carinha nele. Ó, ó. Levou gravado. Vem meu, vem meu, vem meu. Vem cima, vem cima. Na bono. Ah, ele varou nós. Ele é muito baixo no Helio, vai ser muito difícil para ele. Vai lá, gata. Mas ainda, ele vai pegar o C4 agora. Sim, sim, sim. Oh, cê. Ah, ele foi gravado. Ah, ele foi gravado. Oh, meu Deus. Mas tudo bem, tudo bem. Ele está fazendo a smoke. Ele está longe. Smoke é para acertes, mas não é para acertes, eu confio. Smoke é para acertes, mas não é para acertes, eu confio. Sim. Errei a smoke, meu Deus. Ele perdeu a smoke. Oh, meu Deus. Ele está pensando que ele fez lá, né? Ele está tentando... Oh, meu Deus. Ele está tentando... Oh, meu Deus. Ele está tentando... E o Furr pode ganhar esse um. Ah! Ele só pôs para onde ele está. Vai lá. Agora eu fiz. Também, um flashbang. Oh, meu Deus. Ele está blindado. Ele perdeu. E o Furr, ele está... O Furr, ele tem que ter essa kill. Ah! Oh, meu Deus. Que um fia, fana. Que um fia. Oh, meu Deus. É muito ruim. Ele está quebrado. Ele puxou caverno. Ele puxou caverno. Ele puxou caverno. Ele puxou caverno. Peguei um avini. Vai pro fundo, vai pro fundo. Vai pro fundo. Cola na boca que eu Banco com vocês. Cola na boca que eu Banco com vocês. Isso é só ele? Pede de Banco. Vou Bancar na frente da rampa. Banco eu na frente da rampa. Banco eu na frente da rampa. Banco eu na frente da rampa. Tem um lá de somebo. Tem um lá de somebo. Tem mais. Peguei um lá de smoke. eu quero que eu quero Eu vou botar um aqui Tem um bang liga se quiser Posso mocar a top liga também Pode mocar, pode mocar Posso mocar agora Acabou de mocar da janela, cuidado Ele abriu, ele abriu Ele abriu, ele abriu Vem o B, vem o B Você entrou B, é lá Entre B, entre B Só cola, só cola Então vai comigo aqui E um espada no back mercado, posso morrer de lado a qualquer momento Tô faca na mão Pode plantar Pega mercado, comeu o bomba direita, direita, direita Peguei palácio Peguei Tem outro Sai Vai, chega É só três É só três Peguei já Tetris, eu acho Não, não, não Liga Rato, o cara tá rato aí, mano Boa Eu acho que tá pro meio também Não Ah, velho Escondidinho Tá tetris Pulando agora Banho, que sobreponho Ou menos, mas eu acho que fica mais 4x4 4x4, o Cold Levou o Steel Cai agora o Cold O Broke devolve Ó Não foi Não imaginava que Olha o Olof, velho E vão tirar o Home, velho E vão tirar o Home Olha aí, ó Olha ele Que isso E ele vai dando risada E olha os b... No green 3x3 O Fallen Bora Fallen O Fallen vai ter que reagir aqui, velho Será que ele vai olhar, mano? Noooooooossa No... Noooooooossa Olha aí Aí ficou Aí ficou Melzinho na espeta, hein Olha aí Beleza, vem Baguei foda aí, guys Gropa a C4 pra gente não perder essa C4 Isso Só tem uma Calma Uma grande chance, né? Calma, ele vai replicar Vai Calma, lindinho Tem flash meta, se quiser Calma, anda, Fê Um leite... Por cima, mais por cima Vai ter que... Perto, 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 perto Meadaço, meadaço Beleza Tem um varanda também Vai aproximando, lindinho Vai aproximando, lindinho Tá... Faz bocado Beleza... Tem mais um fundo, tem mais um fundo comigo, tá? Beleza, lindinho Vamo, vamo, lindinho Vamo, lindinho Que que o feijão fez, nossa? Bora, lindinho Banquei lá Vai, vai, vai Você vai na frente Vai, vai, vai Então vai, você pode ir Não, não Drop a C4 e vai Drop a C4 e vai Cuidado com a tua esquerda Vai, você tem um Vai, se morrer eu mato Vai Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Isso 4x3 Twist Olof Cold Vai ficando um 8x7 O Green vai plantar Coldzer Stai Coldzer Stai Olha aí Nossa, olha o timing, velho Ele sabe Ele sabe Beleza Beleza Beleza, cara Vai, 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 vai Beleza 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 Olha o silêncio Olha o silêncio Olha a comunicação profissional Olha, olha, olha Comunicação profissional naquele clutch Olha, olha Olha a comunicação do time Olha, olha Tá ouvindo? Vai Comunicação profissional aí pra você Ali do Meu Deus Meu Deus Vazou ali tudo, velho Calma Opa Tô falando 1x2 1x2 Vem pra cima, vem Vem pra cima Vem achando que é bagunça Vem achando Cello Versus Simple O Simple tá em choque, velho O Simple tá em choque Vai por mim O Simple tá em choque O Simple tá em choque, velho O Simple tá em choque, velho Vai por mim Vai por mim Vai por mim Nossa, calma Ué Deu piripaque aí, Tchelo Ué Ué A terceira Porém O time tá levando a pior 4x3 1 de HP pro Ren 1 de HP pro Ren Então a gente tem Phase claim Phase claim Phase claim Versus liquid Liquid versus phase claim Vocês tinham feito uma ressalva Que é verdade, velho Eu tenho que botar aí O... 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 Que... 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 Nossa Vai jogar junto com o time Vai Vai jogar junto com o time Pediu ali, ó O Crian vai ter que plantar Não existe mundo que ele dá o fake prints Mas... Porque ele tem que plantar E aí ele pode até agora já Morrer Fez o que precisava ali Que era plantando Porque o cabelo do twist Você olha, velho Ele é muito bem feito, velho Ó o cold Ó lá Embrazado Aí o brasão da phase Embrazado, velho Eita O... S*** Ó Ó Ó Ó SITUATION Ó Ó S岂 Matar ele, filho 2 ultimates com IV, eu quero o main? Provavelmente está em frente, provavelmente está em frente Ah, o Shantares está cheatado na net, na moral Map mais CT ou TR? Ah Map é Shantares Um cara com o IV Um cara com o IV, provavelmente com bomb Vou pegar um dos caras raros aí Um cara com o IV Ah, na moral É, é, é Muito bom Finalmente a gente vai ver o que vai ser Esse cara jogando contra os quatro jogadores profissionais Do lado dele, velho Esse cara, ele é muito bom, velho Muito bom, velho O Dexer, demorou pra trazer ele, velho Olha o Broke Ah, não tá, não tá tendo muito pra Liquid não, velho Não tá tendo Que? Nossa, velho Ele fez o fake Ah, como que ganha? Tá explicado Aí Art, vem cá Como que você ganha? Quando o cara tá fazendo isso aqui? Ah, 3 e 0 não Não Tá O que aconteceu? 3 e 0 não Não, parei Não vi não Tá, eu vou extrair e botei É, exato Coisa ao motion, por favor, que eu não enxerguei Nem eu Eu tô cega Não consigo andar Não consigo andar Não tô conseguindo andar Deus é Pai Não consigo andar, tô falando certo Travado na bandana, ajuda aqui alguém Aita, nois Dá um tiro aqui Não tô andando, tô falando certo Tá travado Agacha essa porra Agacha aqui, agacha aqui Vou pular em cima pra esse boneco desbuga Não, 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 não Não tá dando, velho Vem perto, vem perto Encaixa no boneco, encaixa no boneco Encaixa, vai encaixando Próxima Próxima Bora agora Meu Deus